Então, Julina, na verdade, assim, em 2019 eu recebi um convite para ir para a China, porque você sabe, eu trabalho no ramo de decorações, nós temos uma loja aqui na nossa cidade, aqui em Santa Catarina, e aí eu recebi um convite para ir para lá, para a China, para começar a importar papel de parede, que faz parte do mix de produtos que nós vendemos. E aí, na minha cabeça, eu pensei, não, eu sou uma loja, eu tenho uma loja pequena, numa cidade pequena, então, o que eu vou fazer na China? Tem que ter volume de compra, tem que importar muita coisa, tem capacidade de importação, tem que poder importar da China, toda aquela dúvida dos pequenos empresários que estão começando um negócio, que tem um negócio de poucos anos de existência, e que acha que não tem condições de importar da China, porque é muito pequeno. E aí, graças a Deus, a gente conhece muitas pessoas, e uma dessas pessoas foi uma empresa, um empresário de Pomerode, que eles têm uma empresa que eles vendem produtos importados da China, e eles também fazem um processo de trading, então, eles ajudam as pessoas que querem fazer essa importação, e ele falou, César, você tem que ir para a China, você tem que importar o papel de parede e tal. E aí, enfim, depois de alguns meses de negociação, resolvemos ir para a China para abrir um novo negócio, nossa intenção era abrir um e-commerce na época, de papel de parede. E assim começou a nossa aventura na China. Então, depois de uns três meses, mais ou menos, nos organizando, e aí a gente foi. A nossa viagem começou em Yu, aí não me pergunta onde que ficam essas regiões todas, Juliana, porque eu não sei, tá? Yu, gente, para vocês que estão em casa, Yu é um dos maiores mercados que tem na China, eles são, assim, quatro pavilhões, e humanamente impossível fazer os pavilhões em menos de cinco dias, em que você consegue comprar menores quantidades e diretamente já no boot da pessoa, não é o sistema da feira. Só para o pessoal entender mais em casa, mais ou menos, como é Yu. Sim. Então, ali de Yu, que foi onde que eu fiz negócio. Eu fiz negócios em Yu, porque a minha intenção era realmente um projeto piloto de e-commerce, né? Para ter uma experiência de e-commerce, para ver como que seria essa questão toda, né? Era tudo novo para mim, tanto a questão da visita à China, a importação, era um projeto de um negócio novo, paralelo ao nosso negócio que a gente já tem aqui na nossa cidade. Então, a gente foi para Yu. E depois de Yu, aí sim nós fomos para, primeiramente, para Shenzhen, e depois a gente foi para Guangzhou, para a feira de Canton. E aí ali é muito grande, né, Juliana? É impressionante, né? Porque quando a gente vai para lá, a gente já vai com essa ideia. Nós sabemos que é grande o negócio, que a feira é muito grande, que existe muita oportunidade, que aí tu vai ver coisa que tu nunca viu na tua vida antes. Então, a gente tem essa informação, a gente já vai para lá sabendo disso. Só que quando a gente chega lá, realmente é muito mais do que a gente imagina. Eu pude ver produtos do meu ramo na feira que eu fiquei muito impressionado, que, assim, não fui para esse tipo de compra. Mas a oportunidade que essa feira te oferece para quem quer importar é muito grande. Então, toda pessoa que tem interesse de querer importar para a rede aqui no Brasil, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo. Nossa, que rica, é muito rica essa informação. De se desplanar dessa forma para quem está em casa ou para quem está no Brasil e tem essa vontade e fica muito na dúvida.